Fala, moleques e bonecas! Emily e Natalie aqui, trazendo pra vocês mais uma trolagem. Vamos falar baixinho, porque o Pedro tá lá em cima tomando banho. Gente, a gente vai trazer uma trolagem. Essa vai ser épica. Muito épica, sério. Muito épica. Meu, vocês tem noção do que a gente vai fazer? Ai, gente. Vai dar uma barraca aqui na casa. A gente vai brigar na frente dele. Vai falar que ouviu que uma falou mal da outra. Algum fã falou alguma coisa. Isso. Não tão gostando das duas participando. Alguma coisa a gente vai inventar. Que ouviu que uma falou mal. E tipo assim, a gente vai envolver todo mundo da casa. Todo mundo vai entrar no meio da briga. O Poker e o Harden estão aqui. Eles vão entrar no meio também. Tá todo mundo sabendo. Menos o Pedro, que tá lá em cima tomando banho agora. Então, galera, deixa muito like. Muito, muito, muito. Muito like nesse vídeo. Porque olha se ela trolada, gente. A gente vai tipo incorporar atriz aqui brigando uma com a outra, né? Não sei lá. Sério, deixa muito like. Dêem ideia nos comentários de trolada pra gente fazer. Mais calda com ele. Muito. Isso. Segue a gente lá no Instagram. Eu aqui e a Natalie. Então, vamos lá começar esse vídeo. Vem, gente. Pedro tá lá no quarto tomando banho. A gente vai mandar de mensagem. Ele tá aqui no banho tomando banho, galera. Ele tá bichando agora. Ele tá bichando. Tá bom, galera. A gente vai posicionar a câmera aqui na janela. Galera, a gente vai colocar a câmera aqui na janela. E vai começar a discutir. Vamos logo. Ele tá lá alto. É. Aí ele vai ver e vai ficar tipo sem reação. Vai, galera. Vamos lá. A câmera tá aqui no cantinho. O Pedro tá tomando banho. Já faz mil anos que ele tá no banharal. Acho que já, já ele vai sair. Então, a gente vai começar a discutir. Vamos ver se ele ia ouvir. Vamos ver se ele ia ouvir. Meu, qual o teu problema? Por quê? Quero ter uma conversa ridícula. Porque não... É ridículo isso que tu tá falando. Ah, falando o quê? Por que tu tá falando mal de mim? Não, querida. Não. Eu sei das coisas que eu falo. Eu não falei mal de você em nenhum momento. Ai, cara. Confessa. Falando real lá na verdade. Eu sei das coisas que eu falo. Eu não falei de você em nenhum momento. Meu, pelo amor de Deus. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Galera, acho que o Pedro não tá ouvindo. A gente vai lá conferir se o chuveiro tá ligado. Gente, o Pedro não tá ouvindo. Vamos começar a falar mais alto. Porque... Ele tá com o chuveiro ligado. Ele tá cantando. Aí... Aí ferra, né? Meu, sério? Você... Ah, não. Ô, Nátria, peraí. Você tá inventando coisas. Cara, eu não... Você tá inventando coisas. Eu juro que tá. Por que tu não fala sobre ele a cara? Você quer? Não, você tem que... Não. Não, não. Não, não. Pelo amor de Deus. O que é isso aqui? Meu amor de Deus. Não, peraí. Eu sei das coisas. Vocês estão... Vocês estão brigando? Cara, não. Mentirosa. 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 Não, não. Olha as coisas que você fala. Não, não. Peraí. Não. A conversa é igual gente. Não. Ela já chega de discutir comigo. Ela já chega de discutir comigo. Nem sabe o que tá falando. Cara, eu tô falando. O que que aconteceu? Eu tô falando a verdade. Por que tu não fala que eu sou um público? Não. 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 O que que aconteceu? Isso é ridículo. Ela falou que eu sou um público. Fala a verdade. Estão falando que eu quero que ela saia do canal. Fala uma falsa mentira. Eu nunca falei isso. Não falou. Não tem. Eu não tenho motivo pra falar isso de você. Juro. O que que aconteceu? Você falou isso? O que que você falou isso? Meu, ela não disse. Ela não tá falando a verdade. Ela não tá falando a verdade. Não tá falando a verdade. Eu sei das minhas coisas. Se eu achar que você é uma mentira, eu achar que eu falo na sua cara. Não. Então você tá arrumando motivo pra briga. Você tá arrumando motivo pra brincar. Querida, eu juro essa. Confessa. Confessa o que? Eu não falei nada. Vocês tão brigando por causa disso? Sério? Ela tá ajudando. Ela... Não. Não. Eles falaram. Tu me chamou de mentirosa. De mentira. Não, não. Eles. Eles não iam inventar isso do nada. Olha aqui. Olha aqui. Calma, calma, calma. Calma, calma. Espera só. O que que aconteceu? Ela chegou em mim e falou assim que os fan clubes tão falando. Que eu falei mal dela. Foi um clube? Falou pra ela. Falou. Falou. Tô falando. Ela mandou mensagem. Mas é onde que eu falei mal dela. Não sei de onde ela tá tirando isso. Acho que ela tá arrumando motivo pra brincar comigo. Agora eu tô ficando irritada. De verdade. Eu... Não. Eu acho que ela tá arrumando... Vocês começaram a brigar a causa disso. Eu tô muito perjosa, Pedro. Juro. Calma. Vocês começaram a brigar a causa disso. Ela tá arrumando motivo pra brigar comigo, tenho certeza. Porque... Mas por que eu ia fazer isso? Não tem motivo. Não sei. Não tem motivo. Juro. Não sei. Eu não sei por que que se passa na cabeça dela. Ela tá querendo dar show, dar sem mim. Só pode. Não sei. Chama ela pra eu ir conversar com ela. Não. Não tem problema pra brigar com ela. Não. A gente tem que conversar. Não. Segura a cabeça. Não. Deixa eu conversar. Sai. Deixa a gente conversar. Vem conversar. Vocês estão ouro... Vocês estão ouro? Não. Não é só conversar. Tão ouro de aula. Vem. Vem. Deixa a gente conversar. Vocês estão sacados. Milagre. Milagre. Pedro. Volta. A gente volta. Eu quero conversar com ela. Não. Basta com isso. Pedro... Vocês estão querendo brigar. Vocês estão ouvindo. Não. A gente vai conversar. Chame qui? Chame. Poxa, é que isso? Vocês estão loucas, não sei o que. Vixe, galera, tá todo mundo acreditando, né? Eu juro. Todo mundo não, quer dizer, o Pedro. Todo mundo se envolveu com o supermercado. Pera que a gente vai conversar! Pai, Pai! Pera que a gente vai conversar! Pera que a gente vai conversar! Pera que a gente vai conversar com ela! Pera que a gente vai conversar com ela! Pera que a gente vai conversar com ela! Não, vai ser aí! Não, vai ter que brigar! Pera que a gente vai conversar com ela! Mano, vocês estão querendo brigar, para! Não vai brigar! Vocês estão brigando, por quê? Para! Soltar! Meu Deus, deixa a gente conversar! Vamos conversar! Olha aqui! Adelina Chê! Ela quer brigar, então a gente vai brigar! Meu Deus, João! Tu é mentira! A gente vai brigar! Meu Deus, você morreu! Falta futebol! Vocês estão parando! Vai, eu quero conversar! Vai logo! O que foi isso? Eu não te dei liberdade que você vai abraçar desse jeito não. Ah, tá. Você tem que falar isso. Por que agora eu falei pra você esse jeito? Te derrubo que vai lá no do outro. Galera, Júlio. O Pedro tá super preocupado. Ele tá muito preocupado. Nossa, tô passando mal. De tanto calor, tá muito calor aqui. E eu tenho que ficar no bar de barraqueira. Tem um que eu vou bater nela. Esse que é o pior. Eu e Júlio. E aí? Júlio. Não, eu quero conversar com ela. Tem que conversar, véi. Vocês não sabem conversar. Vocês não sabem conversar. Você tá querendo bater. Ela que chegou em mim. Tá, se vocês vão conversar, Eles têm que conversar. Se eu tivesse ouvido, Se eu tivesse ouvido, Se eu tivesse ouvido, É verdade, eu ia perguntar. Não é pra deixar a Natra vir. Não tô deixando. Ela entrou aqui. Ela me bateu e saiu comigo. Deixa ela lá. Agora ela chega. Tipo, do nada. Ela chegou aqui dando show. Eu não ia chegar nela e falar essas coisas. Eu não ia conversar com ela. O que é isso? Olha as coisas que vocês estão fazendo. Eu quero conversar com ela. Deixa eu conversar, véi. Cadê? Vem aqui. Já deu. Vem aqui. Já deu. Vem aqui. Não vou deixar conversar. Não. Eu vou deixar vocês ficar aqui. Não. Eu tô cansando de ficar tentando separar vocês. Eu queria saber o que te falasse a verdade na minha cara. O que te falasse a verdade? O que? Se eu achar que aí você não vai falar você é uma falsa? Que eu tô achando que você é, eu vou falar. Então tu é uma falsa, meu. E é mentirosa. Isso aqui é tu. É tu, mentirosa. E você que é uma falsa, meu. Juro, juro. Olha aqui. Não, vocês estão loucas aqui. Eu estou louca. Que ódio. Olha. Olha. Meu, tu sume da minha frente. Você sume da frente, cara. Tu sume da frente, cara. Tu sume. Se não vai te arrebentar. Ai, então vem aqui, querida. Eu sou do povo feliz. Esse que é os cabelinhos. Para, filha. Para. 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 Chega. Mano, vocês estão parecendo duas crianças. Pelo amor de Deus. Parece meu chato. Não sabe conversar, velho. Vamos conversar. Você não sabe conversar? Vamos conversar então. Vamos conversar. Mano, alguém pode ter mentido no meio do caminho. Vocês perceberam isso? Por que eles tinham inventado uma mentira mesmo? Por que as pessoas criam merda? Ah, tá. Criam coisa. Ela chega falando desse jeito comigo. Sendo que eu... Tá, velho. Vocês tem quantos anos? Vocês não vão conversar? Eu tenho... Já não, velho. Tá de brincadeira? Você tá brincando? Tô... Tava brincando. Caraca. É tudo uma questão de brincadeira. Tô eu? É tudo. É tudo. Brincadeira. É tudo uma questão de brincadeira. É tudo uma questão de brincadeira. Pessoa... 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 Brincadeira. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Pelo amor de Deus. Pedro, para, meu. Você vira e entrou. Você vira. Vai ficar tipo escurinha agora. Você vira e entrou na gente. Pessoa. Você tá com brincadeira. Ah, você tá com frascura agora. Abre aí, cara. Ou você fica trolando todo mundo. Quando te trola, você não gosta, né? É aí. Fica brabinho, né? Fica. Vai, vai, vai. É brincadeira. Vai, cara. Abre essa porta. Abre aqui. Ah, vai escatar, meu. Eu tava de toalha, gente. Ele tava... Ele tava de toalha, meu. Anda logo, Pedro. Vai. Nossa, sério. Eu fiz isso aqui no Santos Graças. Para de gravar essa... Meu. Qual é o meu problema? Vocês estão brincando com essas coisas, velho. Eu tô vendo ele fazendo isso com a gente. Vai, tá. Um abraço dele. Nossa, juro. Desculpa. Parece que a gente não foi bem, mano. Eu achei que vocês estavam brincando. Se conheceram agora. Não, a gente não brinhou, não. Se conheceram agora e aí já tava brigando. Olha as coisas, velho. E aquelas mulas. Ô, Pote, você tá de sacanagem, né, velho? É até um pouquinho raro aqui, meu filho. Pote. Mentiroso. Você tá ferrado também, tá? Galera, ele tá... Ele tá muito puto. Ele tá bravo demais, cara. Ele nem quis finalizar o vídeo com a gente. Mas esse é pra ele aprender. Ele toda hora faz com a gente. Ele trola todo mundo. Quando é trolado, não gosta. Cala a boca. Chega, vai. Já foi trolado. Já era. Já vai pra mídia esse vídeo. Acreditou. Caiu que nem o patinho. Acreditou? Fala sozinho. Vai, Pedro. Fala sozinho. Fala sozinho, vai. Então, gente, é isso. Ele mereceu. Nossa, óbvio. Ele trola todo mundo. Gente, então deixa muito, 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 muito joinha nesse vídeo. Muito, muito. Deixa muito comentário. Deem dicas de outras trollagens que a gente possa fazer com ele. Segue a gente no Instagram. Acho que eu já falei isso no começo. Mas é sempre bom lembrar. E, galera, se inscreve aqui no canal. Pedro tá rumo aos... 14 milhões. 14 milhões. Até o fim do ano, hein? Ó, opa. Então é isso aí, gente. Um beijo e... Tchau. Tchau. Mano, juro. Nossa, velho. Elas pegaram muito pesado agora, velho. Meu Deus do céu. Juro que tava no banho. Agora tô tudo suado de novo, velho. Nossa senhora. Minha amiga, juro. Mano, vocês não tem noção. Se esse vídeo bater, sei lá, 130 mil likes. 130 mil likes. Eu juro que eu vou pegar a cobra de novo. Eu vou pegar a cobra de novo. E vou colocar elas no banheiro presas com a cobra. Tá bom? 130 mil likes. Se inscreve no canal. É nóis demais. Um beijão pra vocês. Valeu. Falou e tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho